Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do site Hebraico Pro Quando eu coloco o boné, assim porque o meu cabelo tá feio demais, né? Mas até o boné é em hebraico, tá vendo? Aharai le sanhanin, né? Significa o líder dos paraquedistas, tá? Bom, mas é isso aí, né gente? Gente, sempre começando aí, agradecendo a vocês que estão apoiando aí no Apoia-se Graças a Deus estamos com 23 apoiadores, tá? É um recorde aí também de novo, nunca tivemos tanto apoiador, né? E pedir pra vocês aí que se você não está apoiando, comece a nos apoiar, tá? Clica no link aqui embaixo, tá? Esse dinheiro, esses 5 reais aí, é pra terminar o site Hebraico Pro, né? Colocar a narração na Bíblia Hebraica inteira, que tá só em Gênesis, né? Fazer o texto interlinear na Bíblia inteira também, que só tá até o capítulo 1, 7 Do capítulo 1 até o capítulo 7 de Gênesis, né? E mais alguns outros capítulos, né? Acho que é Salmo 23, Salmo 119, tá? Terminar o trabalho dos Nascidos do Mar Morto, colocar mais palavras no dicionário, né? E assim vai, então contribui, clica aqui embaixo, tá gente? Contribui aí pra gente conseguir terminar esse trabalho aí, tá? Bom Se inscreva lá no meu Facebook também, né? Hebraico Pro Samuel Monteiro Hebraico Pro, o Facebook Procura no Facebook, Samuel Monteiro Hebraico Pro E entra lá pra você poder curtir e compartilhar as coisas que eu posto lá Porque ninguém curte e compartilha, gente Então se você não puder dar os 5 reais, pelo menos curte e compartilha, né? Tá? Bom Hoje, no gole de hebraico, né? Eu digo hoje, né? Porque eu tô gravando hoje Mas Essas aulas aqui, elas não têm uma sequência, tá? Você pode pegar elas Em qualquer sequência As aulas do gole de hebraico, tá? Estudar elas em qualquer sequência, tá bom? Bom Então nessa aula aqui do gole de hebraico Nós vamos aprender sobre Cherut e Avdut, tá? Cherut é serviço e Avdut é serviço Servidão, tá? Ou escravidão também, tá? Durante milhares de anos O significado das palavras Podem mudar dentro de um idioma Com certeza, né? Ainda mais o hebraico Realmente tem milhares de anos, né? Na verdade, mesmo durante uma geração Eles podem Eles podem Eu desafio você a apresentar Dois exemplos agora De palavras em português Cujos significados Mudarem em relação A última geração Eu não sei dizer Mas uma coisa que eu reparo Porque eu não sou do Rio de Janeiro Mas sinistro é uma coisa ruim E até alguns anos atrás Sei lá Uns 30 anos atrás Também no Rio de Janeiro É uma coisa ruim Porque sinistro aqui Em São Paulo Continua sendo uma coisa ruim Né? Mas lá no Rio de Janeiro Sinistro Virou uma coisa assim Muito legal, né? Quando eles veem uma coisa Muito legal Eles falam Sinistro Né? Porque aquilo é muito legal Né? Então é uma palavra Que mudou de significado Né? Tinha um significado Negativo E tomou um significado Positivo É bem interessante Isso que o Amin Steinberger Fala aqui nessa lição Né? No hebraico moderno A palavra Lavod Significa trabalhar E nada mais No entanto Nos tempos bíblicos A palavra significava Servir também Né? É que ele coloca Como servir Porque Trabalhar e servir É mais ou menos A mesma coisa Tá? Mas Nos tempos bíblicos Dava uma ideia De servir como escravo Tá? Entendeu? Servir como escravo Por isso que Avidute Que vai ter A mesma raiz Que eu Vou mostrar pra vocês Ó Então O verbo é La A Vod Certo? A Vi Dute Né? Olha a raiz aqui Ó Ó Essas duas letrinhas Mais essa daqui Ó Tá? É Aim, bet E dalet Né? É a raiz Olha de novo aqui Ó Aim, bet E dalet Aqui a raiz Aqui a raiz Tá na sequência Tá? Certo? Então Essas duas palavras Elas tem a mesma raiz Tá? Como é que eu sei Que isso aqui é a raiz? Por exemplo Ó La La Sot Né? Não, não Vamos pegar um Mais Um verbo mais fácil Tem que ser o verbo da mesma É Da mesma família Tá? O la Sot É uma família diferente Né? Lishimora Ele vai ser da mesma Quase da mesma família Né? Vai dar certo O exemplo que eu vou explicar aqui Tá? Falei pra vocês Qual que é a raiz aqui? Aim Bet Puluvave Dalet Lishimor Qual que é a raiz aqui? Shin Men Puluvave Lish Tá? Então essas duas Puluvave E a última Essas duas Puluvave E a última Tá? É assim que você acha a raiz dos verbos Quando eles estão no infinitivo Tá? O la Mede É só pra dar o infinitivo Do verbo Então ele não faz parte da raiz O Vav É só pra auxiliar na pronúncia Tá? É Então ele não faz parte da raiz também Então você Pra descobrir a raiz Essas duas Tira o vav Mais essa daqui Né? Então Olha aqui Ó Tá? A mesma raiz Né? Aim Bet Dalet Aim Bet Dalet Né? Então se essa daqui A raiz É a raiz E escravidão E esse é o verbo Lavode Né? Então é o verbo Servir Tudo bem Mas servir como escravo Tá? Por isso que o Mr. Berger Fala isso aí Tá? Aqui se aprende sem dó Que se aprende sem dó Isso aqui é um curso de hebraico Não despreze o gole de hebraico Não despreze o gole de hebraico Tá? A palavra do hebraico moderno Para serviço é Cheruti Servir é Lexaret Tá? Lexaret Que também existe no hebraico bíblico Com o mesmo significado Também a gente tem o verbo Lexaret Né? No hebraico bíblico Tá? E agora Os targuilim Copie pelo menos 10 vezes No folho de papel Tá? Essas frases aqui Ou no botão escrever Aqui, né? Então vamos lá A primeira É o Cheruti Né? Que é o serviço Tá? Vamos clicar aqui no escrever É Então Vou pôr aqui um X Para ficar menor aqui Primeira letra é o X Né? Primeiro é esse risquinho aqui Que desce Tá? Pois é Esse risquinho aqui Que fecha Pois é Esse aqui Que é o detalhezinho Tá? O Oresh Esse risquinho aqui Que é mais curvadinho Aqui Esse aqui Pronto Só dois risquinhos O Vav é só esse risquinho aqui Não tem segredo Clicou Já era E o Tav Esse risquinho aqui de cima Esse aqui do lado E esse aqui que tem A perninha para a esquerda Tá? Beleza? Aí clica No executar Parabéns Aí ele te dá um Masalto Parabéns aí Eu tirei Demais né? Eu demorei muito Porque Explicando né? Bom Fiz uma vez Aí você vai fazer Dez Tá? No mínimo dez Então você clica no limpar Aqui E faz de novo Tá? E mentalizando né? Xê Pro Ti E clica Parabéns Agora consegui uma a mais né? Pra conseguir a mais Tinha que fazer 60 ou mais Mas não se preocupa muito com isso No começo Você não vai conseguir mesmo Vai fazendo devagarinho Não estenta muito com a nota né? A nota é mais pra você ver Que você tá melhorando Tá? Você vai ver que sua nota vai crescendo né? Conforme você for pegando facilidade aí Tá? Sempre mentalizando né? Xê Ru Ti Nunca escreva com os sinais maçoréticos Nunca Parabéns Nunca, nunca, nunca Eu vi algumas pessoas escrevendo aí Na folha de papel né? E fazendo com os sinais maçoréticos Não Não Tá? Por quê? Porque a hora que você for Ler, hebraico Não tem sinal maçorético Tá? Então você tem que acostumar O seu cérebro A Ler e escrever Sem os sinais maçoréticos Se você ficar escrevendo Com o sinal maçorético O seu cérebro vai viciar No maçorético Tá? E aí você não consegue Abandonar ele Tá? Então agora vamos pôr servidão Que é o avidute né? É servidão Ou escravidão Tá? Então primeiro é o AIN Né? Esse aqui Depois Esse skin aqui Vou fazer de novo O pior risquinho né? Esse skin aqui né? O mesmo do xinho né? Vai hein? Esse skin que desce Depois esse skin aqui ó Certo? Agora o bete Risquinho de cima Risquinho do lado E o skin que fecha aqui Que tem a cabecinha pra direita aqui ó Certo? O dalet é esse skin aqui ó O dalet é esse skin aqui ó Que tem também aqui uma cabecinha pra direita Tá? Depois esse skin aqui que fecha O vab é só o skin Tem segredo O tab né? O skin de cima O skin do lado E o skin que tem a perninha pra esquerda Certo? Clica no executar Parabéns Parabéns Tirei demais Que eu fiquei muito devagar Fiz uma vez Vai fazer 10 Tá? Vou fazer mais uma vez né? Pra você ver Você tem que ir fazendo E mentalizando E sem ensinar o nosso horétrico Né? Vi Du Ti Parabéns 10 vezes no mínimo Senão você não aprende Se você quer aprender a ler e escrever em hebraico Você tem que ler e escrever em hebraico Tá? É Parece meio óbvio Mas é verdade E as pessoas não percebem isso As pessoas estudam hebraico um tempão Né? Não sabem nada Mas você lê e escreve hebraico? Não Então Pode estudar 30 anos de hebraico Que não vai pra frente Tá? Então agora o lavode Né? Olha lá Ele é trabalhar No hebraico moderno Servir No hebraico bíblico Né? E tem esse sentido De servir como Um escravo Né? É Então primeiro o lá O Lamed O Lamed É esse risquinho aqui É Que ele fica pra cima Da linha Né? Apertar ele aqui Aí Esse aqui Né? Esse risquinho aqui em cima Esse risquinho aqui Tá? O I Né? Esse risquinho que desce E esse risquinho aqui que fecha Tá? O BIT É Esse risquinho aqui de cima E esse risquinho aqui do lado E esse risquinho que tem a cabecinha pra direita aqui O Vado não tem segredo Esse aqui O Dalet Esse risquinho aqui que tem a cabecinha pra direita aqui Depois Um risquinho do lado pra fechar Clica no executar Parabéns Parabéns Então lá Vou Limpa Clica no limpar Pra fazer de novo Fazer no mínimo 10 também Né? Mentalizando Né? Lá A Vô D Tá? Parabéns Parabéns Certo? Limpa E Manda ver aí Tá? Le Charit Né? Lembra que eu falei? Né? Que o O infinitivo Ele é formado por esse Lameda aqui Né? Ó Então pode ver Trabalhar Lavos Começa com Lameda Né? Servir Le Charit Começa com Lameda também Tá? Sempre vai começar com Lameda Nesse tipo de infinitivo aqui Que se chama Infinitivo Construto Tá? Existe um infinitivo Absoluto também Que não tem o Lameda Mas isso a gente não vai ver hoje Tá? Vou clicar aqui no escrever Então Le Charit Essa palavra também Le Charit É um verbo que aparece bastante Na Bíblia também Né? Não é só no hebraico moderno Não Tá? É Então Primeiro Lameda Que Esse insquinho aqui Pra cima da linha Né? Risquinho acima da linha Depois Esse insquinho aqui em cima E A curvinha Certo? O XIM Esse insquinho curvinho aqui Que desce Né? Esse insquinho aqui Que fecha E o detalhezinho Por isso É esse insquinho aqui Que é meio curvadinho Aqui no canto direito Depois Esse que fecha aqui E o Tav Esse skin de cima Skin do lado Skin com a perninha pra esquerda Executar Mais o Tav Parabéns Parabéns Clica no fechar Limpa e faz de novo Né? E vai mentalizando Né? E o Tav O Tav E o Tav E o Tav E o Tav E o Tav Executar Eu estudo por essas aulas também O Ami é judeu Ele mora lá em Israel E ele faz essas aulas Só que em inglês E eu estudava Estudo ainda por elas E eu pedi para ele se eu podia traduzir Para português Por aqui no site Ele deixou Ele é o autor Dessas aulas aqui Então faz isso aí que eu estou falando Faz isso aí Tá bom? Ok Bom, agora você pode ser Membro do canal Clica aqui embaixo no botão Seja Membro Se você está no Youtube E Se torne Membro Você vai poder acessar os vídeos Nos quais eu explico a Bíblia Palavra por palavra Quer fazer o curso de Hebraico comigo? O curso de Hebraico é R$199,00 por mês Uma hora na semana Sexta-feira Começa às oito da noite Uma hora de duração Até às nove Também eu vou Nós vamos lendo a Bíblia E eu vou explicando Palavra por palavra Certinho É ao vivo Mas é Online Online é ao vivo Eu coloco no máximo Oito pessoas na classe Para eu poder dar aí Um máximo de atenção Para vocês Poder conversar Tirar dúvidas Certo? Então é isso aí Já não esqueça lá De clicar Não após Cadastrar lá E contribuir com pelo menos R$5 Pode usar o site Abreco Pro Sem as propagandas Eu contribuo com dois ministérios Ministério do Pastor Fernando Gale E com o Ministério do CACP Eu contribuo com cada um Contribuo com R$10 Parece pouco Mas O CACP tem Mais de 60 mil inscritos Imagina se cada um Contribui com R$10 O Pastor Fernando Gale Tem mais de 10 mil inscritos Imagina cada um Contribuindo com R$10 Certo? Bom Então é isso aí Até o próximo vídeo Então Letra O Boutinho